Música E ela chegou sem se enordar Ajoelhou-se aos pés do mestre e o braço aqui E o perfume se espalhou Eu sou um vaso de abastro Sou o perfume do Senhor Meu grande peço Vou errar minha cruz Pra me acolhar Vou me lembrar Aos pés de Jesus No pés de fogo São corações calmando ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei de cair Manda um vaso pra me ungir Eu sou um vaso de abastro Eu sou um perfume do Senhor Meu grande peço Eu sou um vaso de abastro 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 E já não demora, minha esperta logo vai refinar Jesus, 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 Jesus Nada poderá me apontar, nada é Logo Cristo virá, eu vou para o céu É vento contra Deus, nação contra ação Ao vento de igualdade, de ódio, daição Pois agora é tempo de guardar, ele vive a nossa fé E já não demora, minha esperta logo vai refinar Jesus, 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 Jesus E já não demora, minha esperta logo vai refinar diminua, minha esperta logo vai refinar Eu vou para o céu Logo pelo Tavisto Moç do Deus Amém. Amém. Como Cristo virá, eu vou para o céu. Amém. 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 Pode ser hoje. O céu é um lugar muito maravilhoso. Ouvindo o quarteto cantando. Fiquei pensando. O Senhor disse que não haverá mais dor e tristeza. Eu venho chegar em seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós. Sejamos firmes na fé. Firmes do Senhor Jesus. Olhando para Ele. Com todo o gozo, uma dor da fé. Quero cuidar de você ficar de pé. Nós estaremos olhando e dando a bênção. Queremos orar para ver uma senhora morir que se passou mal. Que não está olhando para a vida dela. Não precisa ir ao hospital. Segura Deus e a terra no Pai. Em nome de Jesus. Teu Filho amado. Apresentamos a vida em nós somos. que a boa mão do Senhor seja sobre ela. Abençoando os médicos. Usando a vida deles. Remédios. A Deus. Seja o Senhor com a honra. Deus anjo está ficando ao seu lado. Livrando-a de todo o mal. Em nome de Jesus. Senhor abençoa a tua igreja. Guarda aqui a igreja. Nesta semana, Deus. Eu oro por que o Senhor. Que cada um tenha uma semana abençoada no Senhor. Fortificados na fé. Senhor, que cada um seja renovado pelo poder do nome de Jesus. Renovar por Deus a esperança de um dia estar no céu com o Senhor. E poder contemplar face a face. E louvar e adorar o Senhor. Pelo século dos séculos. Senhor, suspeita a tua igreja nesta caminhada até o céu. Olhando pra ti. O autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe nos corte. Que o Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre nós. E tenha misericórdia em nós. Que o Senhor sobre ti levante o nosso rosto. E nos dê a paz. E que a graça do nosso seguro e salvador Jesus Cristo. O amor de Deus nosso Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Seja sobre cada vida que quis dar. Seja sobre o teu povo. Sobre a tua igreja. Hoje e para todo o céu de Deus. Amém. Deus abençoe nos filhos. Amém. Amém. Amém.